Conheça um novo universo. Você gostaria de conhecer um outro universo? Um lugar totalmente desconhecido? Viu os chamados buracos de minhoca? Isso seria possível, segundo a teoria de Einstein. Poderíamos viajar a qualquer ponto do espaço-tempo. Apesar de teoricamente possíveis, não temos comprovação de sua existência. Já imaginou se existissem? Seria fantástico. E você, gostaria de conhecer outro universo? Na prática. Então, faça física ou astronomia. Deixe o seu like e compartilhe.